Meus amigos do esporte, gente boa do Piauí, do Maranhão e do Ceará, aquele abraço. Alô Bahia, alô você amigo telespectador do nosso Esporte na Área, aqui da sua TV Assembleia. Em plena crise nacional, a Federação de Futebol do Piauí faz uma festa de arromba para dizer que o futebol do Piauí completou 100 anos de existência. Até aí tudo muito bem, a Federação tem dinheiro, é sustentada pela CBF, tem grana à vontade, mas enquanto isso os clubes estão aí com o Pires na mão, procurando uma maneira de escapar fedendo daquilo que está exposto, que é o momento atual para as equipes do futebol do Piauí. Eu acho que deveria ter sido muito mais apropriado se o nosso presidente, ao invés de fazer esse rega-bof muito gostoso, muito rico, tivesse convidado os presidentes dos clubes e pedisse uma audiência com o governador do estado para ver as praças esportivas do Piauí que estão aí abandonadas. O Albertão é um deles, é um exemplo o estádio de Albertão. Está aí o Verdão fechado há mais de quatro anos. Está aí o estádio de Campo Maior há mais de três anos, que não oferece condição para os times da sua cidade, o Caissário e o Comercial jogarem pelo Campeonato Piauiense de Futebol. A mesma coisa acontece em Barras, acontece lá em Floriano e em outros estádios aqui do nosso estado. Não tenho nada contra a festa. Toda festa é bem-vinda, porque ali você tem aquele congraçamento, aquele conforto de encontrar um amigo, conversar, tomar o seu chopezinho e de repente sair para casa satisfeito. Olha, eu fui à festa dos 100 anos do futebol do Piauí. Não estou falando porque eu não fui convidado não, porque eu só vou onde eu sou convidado. Agora eu te digo uma coisa, tem ex-atleta aí que está aí, coitado, que não pode pegar um ônibus porque não tem dinheiro para pagar. Então está na hora de fazer uma cesta básica, a federação. Dá para esse povo, dá alguma ajuda, chamar a GAP, o que está precisando do ex-atleta? Vamos ajudar esse povo? O futebol do Piauí não é só luxúria, também tem necessidades e muitas. Boa tarde. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri